o valeu aqui alguém aqui ó senhor veio por favor lá já tô aqui seis meses não fui por fora no final do ano de notícia de perguntar meu processo todo mundo tá precisando de ajuda todo mundo tá precisando de atenção aí vamos falar pela geral aí calma aí irmão dá atenção vem conhecer a nossa cela olha só como é que tá na sua situação que vai ver melhor não tá me vendo a final meu vai ajudar vai ajudar nós essa cela aqui ó como você tá vendendo aí ó 25 pessoas dentro desse lugar aqui talvez um cachorro lá na rua tem mais espaço que a gente não tá nem vivendo entre as grades entendeu olha o amigo aqui ó o senhor como é que tá aqui ó tossindo toda hora cada minuto entendeu não tem nenhuma bombinha para tratar aí a bronquite que ele tem a grande maioria calma aí meu parceiro dá atenção nas ideias que o negócio é mil graus aqui pô todo mundo vai pra rua aí se o pessoal aqui dá ajuda pra nós aí a grande maioria aqui ó entendeu tá pode ser que tá no direito aí de ir pra progressão de regime de ir pra liberdade aí de ir pro semiaberto entendeu a gente tá aqui nem sabe como é que tá a situação do processo eu mesmo sei que tô na condição de ir pra rua continuar aí na vida estudar trabalhar porque eu trabalho na na biblioteca ali ó eu estudo e sei que já tô no direito de ir pro semiaberto entendeu mas ainda tô aqui aí faz o seguinte ó já que acabou a visita aí ó deve esse papel aqui tem meu nome tem meu RG tem o nome da minha mãe também entendeu pode ser que se você levar isso aqui pro advogado tu vai me ajudar entendeu sair desse lugar aqui pô a gente precisa sair desse lugar aí me dá essa força aí pô me ajuda a sair desse lugar aqui ó fala com o advogado lá pô aquele abraço aí vai na fé vai na casa também lá não esquece de mim não vê lá por favor tenta adiantar lá não vem tomar isso aqui não tá lotado obrigado hein atenção valeu E aí um